Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option 5 pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o iFootball 2025 desta vez, né, cara? O iFootball 2025 desta vez que todos vocês querem saber, eu tenho certeza. E vamos falar sobre quando será disponibilizado a primeira gameplay oficial, a primeira beta e esses conteúdos que podemos ter vazados, entre aspas, né, galera? Você vai saber tudo sobre isso nesse vídeo. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, tá, cara? Não perde tempo. Também se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação dos próximos jogos de futebol que estão pra sair aí em breve, né, cara? É claro, o iFootball, você também vai ficar por dentro do próprio FIFA 2K, né, cara? Do IEFC. Então se você não quer perder absolutamente nada, meu amigo, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal que vale muito a pena, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é claro, né, cara? Não esqueça de deixar o seu like também que ajuda demais aí na divulgação do vídeo. E vamos que vamos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o iFootball, né, cara? Porque como vocês sabem, teremos... Já estamos nos aproximando de quando os primeiros conteúdos vão começar a ser vazados oficialmente. Isso eu me refiro a todas as novidades, a todas as informações sobre coisas que vocês querem saber como Master League, muitas outras coisas, melhorias para o Dream Team. Coisas que vocês também não querem saber, né, cara? É que também viram a tona e, é claro, as primeiras gameplays do jogo, né, cara? As primeiras gameplays do jogo que, com certeza, tá, sim, causando uma certa expectativa em todos vocês, né, rapaziada? E como eu já tinha adiantado pra vocês, alguns rumores, tivemos a confirmação de quando rolará esses primeiros testes fechados do iFootball 2025, que eu já tinha confirmado pra vocês, que a Konami está pensando em fazer testes fechados na Ásia e, posteriormente, na Europa. Aparentemente, não tem previsão desses testes estarem rolando aqui na América do Sul. E são testes, basicamente, com essa intenção. A Konami irá fechar esses testes para pessoas selecionadas poderem estar testando o jogo, dando feedbacks para possíveis melhorias e ajustes. E foi confirmado, sim, como vocês estão vendo, que meados de julho ali, logo no mês que vem, estamos no dia 12 de julho, então, logo no início do mês que vem, rolarão sim testes do iFootball 2025 na Ásia. E alguns criadores de conteúdos serão selecionados, tá, galera? Alguns criadores de conteúdos. E eu não preciso nem falar pra vocês, como já é padrão de todos os anos, vai vazar muita coisa. Na época do PES era mais legal, né, cara? Eu não me fazia aqui no Brasil, fazia em diversos continentes, diversos países, fazia um tour, um world tour por diversos países, né, cara? E, infelizmente, não temos tantas coisas, toda essa atenção para o jogo de futebol, para o PES, o Xephyl e o iFootball. Mas rolará, sim, ainda assim, rolará esses testes lá em julho, lá na Ásia, né, cara? E vai, sim, vazar muitas coisas. Então, eu posso assegurar pra vocês que teremos conteúdos, de fato, verídicos, né, cara? Verídicos, porque aí nós podemos ter a total certeza de conteúdos verídicos. E, é claro, gameplays vazadas, tá, rapaziada? As primeiras gameplays que, com certeza, eu vou trazer aqui com vocês. Eu vou analisar aqui com vocês em julho, tá, rapaziada? Já em julho, já no mês que vem, receberemos tudo isso. Vale a pena lembrar que o iFootball tem previsão de lançamento em setembro, tá, cara? Que fique bem claro, muitas pessoas já estão achando que vai sair já em julho, como saem os outros, julho, agosto. Mas a previsão é que saia em setembro, tá, rapaziada? Então, esse tempo aí, até o mês 9, receberemos alguns conteúdos, algumas gameplays vazadas que, possivelmente, eu posso assegurar pra vocês que já vai começar a começar a começar já no próximo mês. Então, fica ligado aqui no canal, né, cara? É claro, eu vou analisar todas as gameplays com vocês. Eu acho, sim, eu não tô com tanta expectativa. Eu nem tenho por aí que a gente colocar tanta expectativa, né, cara? Mas, talvez, vai ser legal pra gente observar algumas melhorias que, possivelmente, já devem ficar evidentes. Já que a produção desse novo eFootball tá prometendo mais do que as anteriores. Porque eles estão preparando muitas novidades, como o próprio Amaster League e outros conteúdos que vão chegar confirmados no eFootball 2025. Então, sim, eles estão preparando o terreno, possivelmente melhorando ainda mais a jogabilidade, dando ainda mais ênfase para os gráficos. Então, eu acho, eu estou sentindo que, nesse próximo eFootball, já veremos isso de cara nessas gameplays vazadas, veremos, sim, muito mais melhorias logo de cara, tá, cara? Logo assim, quando a gente estiver vendo a gameplay, vamos receber muitas mais melhorias do que recebemos nos anos anteriores. É claro, tem aquela gente que se decepcionar ainda mais, vira algo ainda pior. Se tratando de Konami, ainda tem, né, rapaziada? Mas eu estou com as minhas expectativas até que positivas para recebermos algo interessante. Pelo menos, para esse eFootball 25, eu estou, sim, considerando, de fato, voltar a jogar mais o eFootball, que eu só jogo bem de vez em quando, né, cara? Só quando tem atualização mesmo, para testar e vir falar para vocês. Mas, vou falar para vocês que recreativo, eu não jogo eFootball mais, né, cara? Mas eu estou com a expectativa de, enfim, na versão 25, com a chegada desses conteúdos. E com essa melhoria que está prometendo, voltar, sim, a dar uma chance para este novo eFootball. Mas aí, qual é a sua expectativa para esse novo jogo, né, cara? Você está com alguma esperança que chegue melhorias? É claro, receberemos algumas melhorias de jogabilidade, como eu já falei para vocês, mas tudo será bem pontual, né, cara? Já que a nova Engine, a Unreal Engine 5, não será agora, muito infelizmente, que será introduzida ao jogo. Talvez numa próxima, né, rapaziada? Mas, no geral, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Assim que a gente estiver recebendo acesso a essas gameplays, eu irei trazer aqui para o canal, por isso que é importante você estar inscrito. Se você quiser garantir esses patches que vocês veem eu trazendo aqui para vocês constantemente, cara, aqui na descrição, estará o link para vocês conseguirem ter acesso a esse patch, tá, cara? Não perde tempo, vai lá, garante o seu patch que você não vai se arrepender. Patch muito top, tá, cara? Você que joga no console, pega o Option 5, você que joga no PC, pega o patch, que vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E... Falou! Falou!